Olá, estou aqui com Danilo Salgueiro, sócio da Salix. Você junto comigo, nós vamos descobrir o que é essa nova empresa. Danilo, tudo bem? Tudo bem, Paola? Tudo ótimo. Me conta, o que é a Salix? Bom, nós somos uma holding brasileira de investimentos que investe em startups de inovação e tecnologia. Bacana. Então agora vamos conceituar um pouquinho. O que é inovação e tecnologia dentro desse conceito que vocês buscam? Nós buscamos startups com modelos inovadores ou tecnologia inovadora. E a tecnologia, a gente não olha só software ou só aplicativo. A gente olha a tecnologia numa perspectiva um pouco mais abrangente. Às vezes uma empresa de tratamento de água é uma tecnologia inovadora. Bacana. E como vocês fazem a avaliação para escolher as startups que vocês vão investir? Bom, a Salix, nós criamos uma metodologia que é o algoritmo de sucesso. E esse algoritmo de sucesso, ele se baseia que nós temos quatro variáveis que são controladas pela empresa, mais o acaso. Então, o sucesso é igual a ideia, vezes o produto, vezes o time, vezes a execução, vezes o acaso. E o acaso, ele está aí. Então a gente tem que se aproveitar, né? Se aproveitar e quem está preparado é quem consegue se aproveitar do acaso, né? Então quer dizer que vocês trabalham nas quatro variáveis que vocês têm controle, é isso? Sim. Agora, me conta se vocês já fizeram, porque vocês lançaram a empresa agora em janeiro de 2015. Como é que já existem empresas que foram avaliadas, que já estão recebendo investimento? Como é que está isso? Olha, de janeiro para cá a gente já avaliou umas 20 empresas. Está uma coisa bem corrida, bem gostosa de ser feito. Nós já temos três empresas e o grande diferencial da Salix é que nós funcionamos uma holding, um modelo de agência. Então, quando a empresa vira uma investida nossa, nós implantamos trabalho lá dentro e colocamos planejamento, trazemos ela para dentro do nosso escritório. Inclusive, queria que você contasse sobre esse escritório. Nós estamos aqui na inauguração do Lab 48, a unidade paulista, que é uma das empresas da Salix Group. Conta um pouquinho para nós qual é o conceito da Lab 48. Bom, o Lab 48 é um escritório de co-working que se posicionou como um escritório de co-working voltado para startups. Então, o nosso ambiente está focado em inovação, em design. O design do próprio escritório é focado para que a pessoa se movimente, tenha energia. O momento, ela tem espaços para se descomprimir ou reenergizar. Muito focado em entrelaçar conexões e ter networking. E o Lab 48, acho que foi a nossa primeira empresa, a primeira empresa Salix. A gente tem muito orgulho dela e a gente acha que a gente tem um grande potencial pela frente. Muito bom, tenho certeza. Quero dar parabéns por mais essa iniciativa que vai ser um sucesso. E agradeço a oportunidade de estar aqui no lançamento, na inauguração do Lab 48, o lançamento da Salix e poder acompanhar esse crescimento. Parabéns pelo seu trabalho. Nós que agradecemos a sua visita, Paula. Muito obrigado. E vocês, junto comigo, vão conhecer o Lab 48, unidade paulista. E essa festa de inauguração que está acontecendo. Estamos aqui com o Renato Salgueiro, sócio do Lab 48 e Guilherme Amadeu, do Coletivo de Arquitetos, responsável pelo conceito e o projeto arquitetônico do Lab 48. Parabéns pela grande festa e o grande evento de hoje. Queria que você começasse, Renato, contando um pouquinho, qual é esse clima, esse conceito que está por trás do clima que a gente sente aqui no Lab 48. A ideia do Lab sempre foi uma relação do compartilhar, né? Tanto é que nosso slogan é compartilhar o presente para criar o futuro. E a ideia dos espaços, a gente quer ser uma grande rede, na verdade. Tanto é que essa é a segunda unidade e nós já temos planejamento para algumas outras. Porque a gente acredita no networking. E a gente precisa de uma capilaridade maior. E até por isso a gente começou esse projeto da Paulista. para realmente abraçar São Paulo nesse primeiro momento. Nada impede que mais para frente outras capitais ou outras cidades do país sejam habitadas por Lab 48. Mas o conceito é sempre voltado para relacionamento, para um bem-estar, para um trabalho com um índice de produtividade maior. É o legal de você estar em um espaço onde te gere satisfação de trabalhar. Ah, então eu queria aproveitar que você contasse um pouquinho desse sucesso que já vem do Lab 48 Paraíso, que foi inaugurado há quanto tempo? Um ano e meio atrás. Um ano e meio, em muito pouco tempo. Sim, sim, sim. Um grande sucesso, já tem praticamente todas as posições ocupadas, não é isso? Conta um pouquinho desse resultado. A gente roda ele geralmente com 80% de lotação. Lógico que dentro de um co-working você tem muita flutuação de membros. Mas isso é até mais legal, porque gera-se ainda mais networking, passa mais pessoas lá pela casa. Além de várias empresas que utilizam o espaço para reuniões. Muitas empresas que hoje, por exemplo, tem o processo do home office. Ah, de sexta-feira você tem o home office. O que a gente está vendo? Que muita gente não se adapta ao home office. E até as grandes empresas começaram a buscar o Lab. Que é com a ideia de, ah, o dia que o funcionário for ter, por exemplo, uma folga e ele não quer trabalhar em casa, ele pode trabalhar dentro da nossa estrutura. Ou até mesmo, ah, vou fazer uma reunião que é um pouco mais fora da caixa. Uma reunião que não dá para ser dentro da corporação. Ou mesmo o cara não tem espaço dentro da empresa. Muitas empresas que locam o seu próprio escritório, às vezes eles locam, vai 40 metros quadrados. E cabe ali a posição de trabalho. Mas não cabe a mais estrutura. A empresa começa a crescer muito rápido e precisar de uma estrutura. E ela não tem uma estrutura para uma palestra, para um curso, que é onde também nós atacamos bastante. Bacana. Agora, eu queria entender com o Guile, como que o projeto arquitetônico contribui com esse conceito. Porque eu imagino que quando o Renato fez contato com vocês, eles já tinham um branding, né? Tinha um conceito que eles queriam trazer para o Lab 48. Estou falando isso, imagina aí, há dois anos atrás. Como que um arquiteto consegue captar esse conceito e transformar isso em projetos tão inovadores como esses que eu estou vendo aqui no Lab 48? Bom, acho que essa é a função básica. Tentar captar o espírito da coisa e traduzir isso em projeto. E no caso do Lab, foi curioso porque quando a gente começou a fazer um brainstorm de ideias e imagens que poderiam alimentar e transformar tudo isso num projeto como a gente está vendo, a maioria das imagens que a gente mostrava para eles como se fosse pela primeira vez, eles já tinham visto. Então foi fácil porque a gente criou rapidamente uma simbiose para início de trabalho. Mas essa questão de colocar tudo no liquidificador, organizar e transformar em espaço de trabalho é a nossa função, seja aqui ou em qualquer outra área. Então eu queria que você ressaltasse, porque nós vamos dar uma volta, vamos mostrar tudo para a nossa audiência. E queria que você ressaltasse aí pontos que na sua opinião são inovadores e que contribuem com esse projeto. Eu acho que a volta vai ser legal, mas sobretudo hoje em dia uma coisa que se discute muito, que a gente quis trazer para a concepção do projeto, é colocar um pouco em xeque essa divisão que existe natural do ambiente de trabalho, carregado de suas responsabilidades e de uma carga supostamente negativa, e a separação que existe da porta para dentro e a porta para fora. É muito natural que muita gente vincule o trabalho do dia a dia, é uma coisa pesada, estressante. A gente quer fazer, a gente acredita que a arquitetura possa diluir um pouco esse sentido. Então se a gente tem ambientes de trabalho que são mais agradáveis, que inclusive vai poder gerar um nível de produção melhor, então por que não tentar fazer tudo isso? Então a ideia passou por isso também. Além, vamos dizer, é claro, e nós estamos falando em co-working, em muitas startups, que sempre busca um ambiente criativo, inovador, né? Você acredita que o projeto arquitetônico influencia na criatividade e na inovação das pessoas e das empresas? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, tem grandes ícones hoje que trabalham. O Google, por exemplo, acaba sendo uma fonte que a gente bebe naturalmente, porque eles instigam isso e fazem com que a tal da mesa de ping-pong, não sei o que, possa desvincular ele um pouco daquele ambiente de trabalho e ele vai produzir mais. Então não tenha dúvida que a arquitetura contribui. Que bom. A gente tem um lado aqui no Lab que é a relação da diversidade também, que é um pouco diferente da empresa convencional, onde ela tem uma única atividade. Aqui nós mesclamos arquitetos com advogados, com empresas de tecnologia, com empresas de criação, e que isso geralmente são empresas de cunho diferente, e por isso o espaço tem que ser muito democrático. Bacana. Essa é a ideia que a gente também quer passar para o espaço, uma democracia de trabalho. Muito legal. E é onde com certeza todos ganham. Eu quero parabenizar, realmente é um ambiente incrível e não é à toa que tem esse sucesso. Muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade e a nossa audiência que fica conhecendo e fica convidado para vir aqui pessoalmente na Avenida Paulista conhecer o Lab 48. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto